O governador Mauro Mendes assinou o Termo de Cooperação Técnica com o Poder Judiciário para agilizar processos de regularização fundiária urbana em todo o Estado. O objetivo é concretizar as ações estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que os usuários recebam o título de posse devidamente reconhecido em cartório. O título é um sonho, é um direito, mas que é um dever do Estado fazê-lo. Eu não tenho dúvida nenhuma que com tudo que nós já fizemos para organizar o Intermate e com esse termo de cooperação hoje aqui assinado, nós haveremos de dar um ritmo muito diferente e muito melhor resolvendo grande parte desses problemas dos próximos anos. O apoio jurídico da Corregedoria de um lado, o apoio técnico do Intermate do outro e todos os demais parceiros apoiando onde for necessário atuar para que isso se resolva, para que a situação fique realmente clara de que é caso de se emitir o título com segurança jurídica e dar respaldo e cidadania para esse possuidor até então se transformar em proprietário. O governo de Mato Grosso vem desenvolvendo um trabalho essencial de regularização fundiária, visando principalmente finalizar todo o ciclo do processo. Nós estamos reduzindo esse prazo que antigamente chegava a média de sete anos para o cidadão botar a mão no documento que ele tanto aguardava. Nós estamos trazendo isso para pouco mais de quatro meses, cinco meses, entregar um documento desse completo. Não é irregular, não. Completo. Esse é o objetivo, a gente poder vencer os obstáculos burocráticos em terrenos do Estado do Mato Grosso e de áreas já ocupadas, consolidadas. A gente não está falando de novas ocupações, estamos falando de áreas ocupadas de forma consolidada. Portanto, espero que essa cooperação ajude a gente a poder fazer isso com a maior celeridade possível, que o Estado já vem fazendo, mas encontra problemas burocráticos e junto com o Judiciário, certamente nós venceremos isso de forma mais rápida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto